Vocês estão ligados aqui na vibe do palco Quem fecha com a Dona Leda Bota a mão pro alto e diga o rei E diga o rei E diga o Dona Leda E diga o Dona Leda Aí São Paulo Salve família, eu sou o Davi Lima, certo? Sou da banda Dona Leda A gente veio fazer o nosso primeiro show em São Paulo Depois de 15 anos E, porra, só alegria Foi um show maravilhoso A gente abriu o show da tribo E todo mundo chegou junto Cantou as músicas, né? Apesar da banda nunca ter tocado aqui Tem músicas que geral conhece e tal E foi massa pra caramba Aí família, vocês querem mais Frague Music? Aí nação Canto pra terra Eu não vou mais Canto pras cobras de alma Então as ervas encharam As ervas no bas E os dias quando a calmar Faço com a cidade Através a cultura que veio te dar E quando eu pensava Que tudo está perdido Amém. 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 Nós da Dona Leda tocamos com a tribo de Jah, a gente fez um som irado lá junto com o Fauzi, toda a rapa da tribo de Jah que foi massa. Mandar um salve também pra galera da Raiz Tribal que tá aqui ó, Grande Gil tá aqui, tamo juntos sempre. Família todo mundo em São Paulo, Nordeste invadindo São Paulo aí maluco. É nóis, um salve também todo especial pra galera da Filme Zero que sempre tá registrando esses momentos importantes. Isso que a mídia grande não registra, a Filme Zero tá aí pra mostrar.